Oi, nós somos do oitavo ano de Mojimirim e esse aqui é o nosso trabalho. Aqui a gente tem uma torre eólica, ou como a gente deu o nome, é o solar, porque ela funciona de duas maneiras. Ela pega a energia da turbina do vento e do sol, energia solar. Então, como ele disse mais ali, as duas maneiras. E toda vez que ela carregar com as duas energias, ela vai carregar a bateria para essa casa aqui não ficar sem energia. Essa seria uma maneira mais fácil e mais eficaz para as pessoas rurais do Rio Grande do Norte terem energia em casa, que como se eles não tivessem outra maneira mais fácil de ter energia, eles teriam essa. Aqui dentro a gente tem um motor de dínamo e quando ele gira ao contrário, ele gera energia elétrica. Daí aqui, deixa eu... Daí se vier aqui de cima, ele gera energia aqui em cima. E com a energia do sol, ele está carregando a bateria que ficará carregada.